Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos hoje finalizar o conteúdo do oitavo ano do nosso livro de história. Do oitavo ano nós vamos concluir sobre a questão do neocolonialismo e vamos avançar, retomando esse processo revisional, indo para o primeiro capítulo. Mas antes de chegarmos no primeiro capítulo, vamos finalizar o neocolonialismo. Já evidenciamos, já estudamos como esse neocolonialismo do século XIX ocorreu na África, na Ásia, na China e no Japão. E vamos fazer um apanhado de todos os aspectos históricos importantes, finalizar e retomar esse conteúdo do livro. Pois bem, na aula passada, nas aulas anteriores, melhor dizendo, eu fiz uma volta, um aprofundamento, desculpe, fiz um aprofundamento em relação quais eram os interesses europeus em explorar outras regiões, em colonizar novamente os países, só que agora de uma forma específica para a questão, para obter lucro. Por quê? Porque com a demanda da segunda etapa da Revolução Industrial, os países europeus não tinham mais, dentro do seu território, materiais, matérias-primas que pudessem colaborar para o desenvolvimento desses mesmos países. e eles chegaram à conclusão que não era mais possível encontrar as reservas de minério, as reservas de ouro, de prata, de ferro, de petróleo em seu território e vislumbraram a possibilidade de ir para outras regiões, para outros países, principalmente a África e a Ásia e chegariam lá com um discurso muito bonito, que iriam trazer desenvolvimento. O povo europeu, branco, lindo, desenvolvido, iria prestar um favor, entre aspas, para os africanos e asiáticos. E, por seu lado, os asiáticos e africanos, ah, se sentiram ao máximo. É um prazer, é um privilégio receber povos europeus em nosso território. Além do mais, esses povos europeus com interesse de trazer desenvolvimento para nosso país, para o nosso território, trazer riquezas. Mas, o que fica claro, é que isso foi a prática. O desejo, a realidade foi bem diferente. Os europeus chegaram lá e usurparam, exploraram os africanos e asiáticos da melhor forma possível. Para atender seus interesses econômicos. Aqui e ali, uma enganaçãozinha, uma tapiação, fazendo alguma coisa que pudesse, não é, mascarar, dar uma maquiada. Mas, na verdade, não era uma levada de desenvolvimento dos europeus. Isso era uma exploração propriamente dita. Alguns países até perceberam essa exploração. Como a Índia, por exemplo, se rebelou. E outros países, não. Outros países acharam o máximo a situação de humilhação, de exploração, na visão deles. E teriam que permanecer. E não se fez nada. Não se tomou nenhuma medida. Não é? Pois bem. Já falei do alemão, na aula passada, Friedrich Hatzel. Não é? Com essa questão do espaço vital. Espaço vital que vocês vão entender melhor esse espaço vital, quando a gente estudar, no nono ano, a Segunda Guerra Mundial. Que Hitler vai se basear nesse espaço vital, para que ele pudesse, a uma raça superior, tivesse um espaço maior para seu desenvolvimento, para seu crescimento. O que é que nós temos aqui na página 331? As demandas do capitalismo industrial. A expansão dos interesses econômicos europeus nos continentes africanos e asiáticos, marcada pelo discurso do processo civilizatório e pela dominação social, é chamada neocolonialismo. Essa nova forma de relação colonial está ligada às necessidades resultantes da Revolução Industrial do século XVIII. Além de explorar, os europeus queriam que africanos e asiáticos passassem a consumir os seus produtos. Estão lembrados que eu falei na aula passada da Índia? A Índia fazia isso. Além de fornecer as matérias-primas, os indianos teriam que comprar, teriam que consumir os produtos ingleses. Mesmo que esses produtos não seriam muito úteis, como o casaco de pele. Então, é complicado. Você comprar casaco de pele para a Índia, se lá a temperatura, grande parte do ano, é muito alta, muito elevada. Para que você vai comprar um casaco de pele? Mas é um casaco de pele inglês. Se adquirindo aquilo ali é um bem inestimável. Os indianos foram forçados, foram forçados não, foram levados, influenciados a adquirir esses produtos, mesmo que eles não fossem ser utilizados. A construção de mercados consumidores que, ao mesmo tempo, também fornecessem matéria-prima e mão de obra a baixos custos era o objetivo dos estados europeus, nos continentes africano e asiático. A Ásia sempre se apresentou como um duplo desafio aos interesses econômicos europeus, devido a sua distância e elementos culturais completamente diferentes. Então, os europeus, para explorar, adentrar a Ásia, tiveram uma série de complicações. Já se tinha essa noção, que seria complicado para eles. E, além disso, temos a questão do deslocamento. Da Europa nem tanto. A Europa para a Ásia é bem mais perto. Porque você se faz esse deslocamento, é só você visualizar um mapa aí na sua mente. Tá bom? O processo imperialista começa ainda no século XVIII. Quando a Inglaterra assume o controle da Índia em 1763, graças ao Tratado de Paris. Então, você percebe com isso que a influência inglesa nessa região vem antes, antes do século XIX e no século XVIII. Aqui, ao lado, nós temos um link que trata o Tratado de Paris. O Tratado de Paris foi uma solução diplomática para a guerra dos sete anos. Conflito generalizado entre nações que possuíam colônias no território caribenho. Uma das consequências foi a reorganização das colônias no extremo oriente. Tá bom? Vamos voltar aqui para o texto. A ação inglesa na Índia exemplifica, é um exemplo nítido, claro, objetivo da exploração desse imperialismo. Recebendo o apoio dos nobres regionais, que viram na Inglaterra uma forma de assumir o poder, sua dominação se constitui, mas não altera a ordem social. O interesse inglês, interesse econômico inglês, rapidamente estabelece monopólios em produtos estratégicos, dentre os quais se destacam o salitre e o ópio. O nitrato de potássio, também chamado de salitre, é ingrediente básico para a pólvora usada em campos de batalha. Utilização de salitre, que vai dar origem à pólvora. Interessante, importante, ter interesse sobre esse produto. Já que lá no final do século XIX, aquela conferência de Berlim, deixou alguns países favorecidos e outros menos favorecidos e chateados por consequência. A gente está falando de quem? Isso mesmo, nós estamos falando da Alemanha que ficará insatisfeita. Ficará insatisfeita, sim. Eu já mencionei isso. Os alemães não ficarão contentes com essa forma de distribuição, de repartição da África, por exemplo. Não é? Não ficará. O ópio é um entorpecente extraído da papula muito popular na Europa do século XIX. Começo do século XIX. É graças ao monopólio inglês na produção de ópio que dois grandes conflitos acontecem envolvendo a China imperial. A primeira guerra do ópio, que vai ser entre 1839 até 1842, é Claude. Ela surge em meio à proibição imperial chinesa ao comércio estrangeiro do ópio. O estopim do conflito. Professor, me ajude aí o que significa estopim. Estopim é o início do conflito. O motivo que vai desencadear, que vai iniciar o motivo do conflito foi a morte de um chinês provocada pelos marinheiros ingleses. O que levou à expulsão dos britânicos da cidade de Cantão e a uma reação militar violenta inglesa. Em 1842, os ingleses, vencedores do conflito, exigem a abertura dos portos ao ópio inglês. Voltando, em 1842, os ingleses, vencedores do conflito, exigiam a abertura dos portos ao ópio inglês. O fim do monopólio da companhia imperial de comércio da China e eles agora, os ingleses, vão começar a controlar a ilha de Hong Kong. Começando a controlar, até hoje essa ilha, ela é originalmente perto da China, mas ela ganhou autonomia e tem um regime capitalista. capitalista, tanto na economia quanto na questão política. A China hoje, ela é capitalista na área econômica, não é? Na área política, não. É um regime fechado. É um regime fechado na China, politicamente falando. E, até hoje, há esse conflito com Hong Kong e a China popular, a República Popular da China. A Segunda Guerra do Ópio, em 1566 a 1560, ampliou ainda mais a presença estrangeira na China. A África, outro continente de interesse para a expansão imperialista, como eu já falei, era mais próxima da Europa, da Europa, em vários sentidos. Desde a antiguidade, há contatos entre a Europa e partes da África, muito embora existam regiões fora da esfera de relações com os europeus. A necessidade, por mercados consumidores, leva as nações do velho mundo a ampliar suas influências no continente africano. Ao longo dessa ampliação, veio a aplicação daquela situação, daquela teoria que nós já citamos aqui. Qual é a teoria, professor? Muito bem. O darwinismo social, eternizado na expressão, o fardo do homem branco, como... O fardo do homem branco está aqui, entre aspas, está pondo em dúvida, não é? Será que foi isso mesmo? O fardo do homem branco? O fardo de levar os outros continentes nas costas, levar desenvolvimento fardo. O fardo, que ele está cansado de fazer esse tipo de situação, não é? Então, o homem branco, o europeu, se acha que é um fardo para tornar a coisa para o mundo, para a gente do mundo, que não vai só levar as riquezas do continente africano. Vai carregar nas costas do continente africano. Como justificativa ideológica para a partilha da África. Não é fizeram isso sem interesse nenhum, sem nenhuma perspectiva. Dos séculos XVI ao XIX, dos XVI ao XIX, a mão de obra foi a principal, principal exportação dos reinos africanos. Então, do século XVI ao XIX, a mão de obra africana que vai servir de base econômica para grande parte do mundo. Prosseguindo aqui na página 332. Mas, no mundo industrializado, carente de mercados consumidores, a escravidão é vista como um retrocesso. Não é? Vista como um retrocesso. Quem vai ver a escravidão como um retrocesso vai ser os ingleses. Por uma razão muito. Muito simples. Os ingleses não viam com bons olhos a escravidão porque os escravos, os negros escravos, deixavam de ser consumidores dos produtos ingleses. Como a Inglaterra saiu na frente da Revolução Industrial, na primeira etapa e na segunda etapa, havia uma grande produção de produtos que nem sempre eram consumidos e que se os negros estivessem libertos, estivessem livres, seriam eles que iriam consumir os produtos ingleses. Então, a gente vai entender esses interesses. E as questões econômicas surgem com maior força. Deu para entender? Compreenderam? Não é? Mas, no mundo industrializado, carente de mercados consumidores, a escravidão é vista como um retrocesso. Uma coisa que não é avanço. É voltar para trás. Voltar atrás. Por não oferecer a liberdade de escolha aos escravizados. O ferro e o carvão, essenciais à indústria, ao lado de pedras e metades preciosas e do marfim, eram os principais produtos industrializados no território dos territórios africanos. Como parte da instalação dos interesses europeus na África durante o século XIX, alguns grupos étnicos, grupos étnicos têm a ver com os grupos raciais, foram apoiados, foram apoiados em suas disputas regionais pelo poder. Foi o caso, não é? Dos Tutsis. Tem um filme que trata muito dessa luta em Ruanda. Os Tutsis, grupo dominante em território da África Central. Os Tutsis e os Hutus, o seu grupo rival, não eram diferentes física ou culturalmente, porém, pertenciam a grupo étnico-linguístico Banto. Aqui ao lado do link, tem um filme que trata disso. Eu vou tentar me lembrar do nome do filme que trata disso, mas eu me lembrei também que esse filme que trata dessa questão na África Central, dessa rivalidade aqui entre os Hutus e os Tutsis, é um filme que tem algumas cenas um pouco de violência, talvez não seja adequado para vocês assistirem. Se eu me lembrar, até o final da aula eu falo. Link. De 6 de abril a 4 de julho de 1994, extremistas Hutus assassinaram aproximadamente um milhão de Tutsis, levando quase o extermínio desse grupo étnico. Esse fato ficou conhecido como Massacre de Ruanda. Massacre de Ruanda. Então, voltando para o texto, Entretanto, graças a critérios eugênicos, os Tutsis foram nomeados superiores, graças às características mais próximas aos padrões europeus, e receberam apoio político e militar para controlar outros grupos, como os Hutus e os Tihua, os Pigmeus. As tensões entre Tutsis e Hutus cresceram ao longo do século XX, culminando no Massacre de Ruanda em 1994. Outro caminho adotado pelas nações europeias foi a homogeneização etnocultural de uma região, como Olofização, Olof ou Olof. É uma língua falada no Senegal e na Gâmbia, que tem variações na Mauritânia e na República Dominicana no Caribe. O processo de uniformização, baseado nela, serviu como bloqueio para os grupos islamizados na região. Pois bem, nós temos aqui, na página 333, um mapa que vai ajudar a gente a entender como se deu essa exploração dos países europeus na África. Temos aí a influência basicamente de franceses, alemães, italianos, belgas, Portugal e Espanha. Aqui Angola, colônia portuguesa, Moçambique também, colônia portuguesa. e assim segue a exploração. Bem, pessoal, vamos fazer exercícios que estão na página 334. não é? 334. Primeira questão, diz assim, uma das alternativas a seguir não corresponde às diferenças entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. ou seja, ele quer a alternativa errada. Incorreta. Letra A. A principal área de dominação do colonialismo europeu foi a América e o colonialismo voltava-se para a África e para a Ásia. Está correto. Ele quer a incorreta. O colonialismo teve como justificativa ideológica a expansão da fé cristã enquanto o neocolonialismo, a missão civilizadora do homem branco, foi espalhar pelo Congresso. Vamos agora, vamos ver. Letra C. Os patrocinadores patrocinadores do colonialismo foram A. burguesia financeira e industrial e os estados da Europa, América e Ásia, enquanto os do colonialismo foram o estado metropolitano europeu e sua burguesia comercial. Os patrocinadores do colonialismo foram a burguesia financeira e industrial e os estados da Europa. A América financiou? Não. Por isso que a alternativa está incorreta. A Europa, sim. a América e a Ásia, não. Está incorreta a letra C. A letra C do primeiro quesito. Indo para o segundo quesito, nós temos aqui o desenvolvimento capitalista desencadeado pela segunda revolução industrial, segunda etapa da revolução industrial, vai começar ali por volta de 1820 e 1830, provocou movimentos de ampliação de mercado consumidores e de aplicação de capitais como resultado da expansão do capitalismo no século XIX. Posso destacar o quê? Letra A o neocolonialismo europeu na África e na Ásia. Letra B influência dos capitais norte-americanos na economia europeia. Letra C a disputa entre as potências ibéricas pelos mercados latino-americanos. Letra D fortalecimento econômico da Alemanha contratado de Versalhes. E a letra E elaboração de leis antitrustes com o objetivo de consolidar o poder dos quartéis. qual seria a alternativa a ser marcada? Qual seria qual seria qual seria qual seria a alternativa qual seria letra A muito bem pessoal muito bem letra A vamos para uma outra questão para fecharmos aqui essa parte de exercícios tá bom? não é? O fenômeno do imperialismo ou neocolonialismo no século XIX que determinou a partilha da África e a dominação na Ásia pelas potências europeias foi resultado da expansão do próprio capitalismo e da sua necessidade sempre constante de aplicação de mercados e áreas fornecedoras de matérias primas e gêneros alimentícios assim sendo é correto afirmar que a expansão imperialista deu-se por meios pacíficos porque os povos africanos e asiáticos não possuíam uma tradição belicosa guerreira e não desenvolveram nenhuma resistência à penetração europeia em seus países desenvolveram sim não é? desenvolveram sim aqui e ali desenvolveram deu-se com a elaboração de fortes justificativas ideológicas que enfatizavam a necessidade da missão civilizadora esse foi o discurso deles que eles tinham a missão de trazer civilização e humanidade dos europeus para com os povos conquistados considerados cultural e racialmente inferiores c ocorreu em virtude da necessidade de se levarem para as novas áreas conquistadas as grandes levas de trabalhadores desempregados pela utilização de maquinismo em escala cada vez maior na indústria europeia que eram vistos como ameaças da estabilidade então pronto né? é a terceira questão é a letra B vamos fazer aqui a última questão que ela se encontra na página 336 na última página aí tem assim nona questão a conferência de Berlim marca o que? o que é que marca a conferência de Berlim? letra A por favor viu? não é essa questão não já foi muito debatida evidenciada aqui o que foi a conferência de Berlim vamos ver aqui o que é que dizem as alternativas letra A estabelecimento da unificação alemã e do segundo Reich B reconhecimento da Itália como Estado Nacional Republicano letra C intervenção alemã na França após os 72 dias da Comuna de Paris D a partilha da África entre as nações europeias letra E ou letra E estabelecimento da unificação alemã e a instauração da República de Weimar qual é a alternativa minha gente aí letra nona questão 336 qual é a letra nona questão letra D a partilha da África entre as nações europeias por favor me ajude aí viu me ajuda bem pessoal com isso nós concluímos o nosso livro e vamos voltar na próxima aula com atividades revisionais a partir do mercantilismo a transição do mercantilismo para o capitalismo e também vamos estudar aquela corrente teórica chamada de isso muito bem iluminismo iluminismo tá bom tchau pra vocês forte abraço a todos e até lá até a próxima tchau pessoal tchau